Olá, sejam bem-vindos ao canal Dica Certa, trazendo aqui mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos mostrar para vocês aqui o melhor antivírus para Android. Fica comigo até o final que nós vamos te dar o passo a passo. Mas antes já confere se você está inscrito no nosso canal e se inscreva no canal Dica Certa para você não perder as nossas dicas que são imperdíveis. Estamos trazendo aqui dicas para vocês todos os dias, então se inscreva no nosso canal e ative o sino. Sei que você vai baixar aí esse aplicativo, então antes que vocês se esqueçam, antes que você abaixe, saia desse vídeo, já deixa o seu like para nos dar aquela força, porque o seu like ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Beleza, pessoal? A gente conta aí com a ajuda de vocês. Bom, já crendo aí que você deixou aqui em like maroto para nos dar aquela força, bora para o aplicativo. O aplicativo aí que eu estou falando é o CM Master Security. Você vai estar baixando ele na Play Store, tá? Só você ir na Play Store e você digitar lá Security Master e você vai estar baixando esse aplicativo. Eu baixei e instalei ele no meu celular, não pedi para fazer login, nem precisou confirmar e-mail como alguns aplicativos, tá? Eu já dei uma clicada aqui no verificar e ele verificou aqui duas ameaças no meu celular. Então o que você vai fazer? Esse aplicativo, além de ele ser um antivírus, ele também tem outras funções aí que vão te ajudar muito, tá? Como também ele faz o resfriamento do seu celular, tá? Porque muitas vezes o seu celular está travando porque ele está muito quente. Você não sabe porque você não tem um aplicativo que mostra a temperatura do celular. Você acha às vezes que é vírus, que é algum aplicativo e não é. Muitas das vezes é o seu celular que está super aquecido e ele precisa resfriar para que os aplicativos rodem perfeitamente ou normalmente. Então aí, esse aplicativo aí também faz o resfriamento. É só você clicar no resfriador do CPU e ele vai estar fazendo o resfriamento. Além disso, também ele faz a limpeza, tá? Se o celular estiver com memória cheia, ele faz a limpeza. Vai estar mostrando para você aí os aplicativos que você pode estar fazendo a limpeza. E o principal aqui, né? Lógico que ele faz a segurança do seu celular, tá? Vou clicar aqui em verificar novamente, tá? Clicando aqui em verificar, vai fazer uma varredura e ele vai mostrar para você as ameaças que tem no seu celular, tá? Bom, ele encontrou aqui duas ameaças e aqui, ó, eu posso estar... Dessas duas ameaças aqui, eu posso estar resolvendo todas, eu posso resolver um de cada vez. É só clicar aqui no que ele está falando e eu posso estar resolvendo. Vou clicar aqui em resolver todos, tá? Vou clicar aqui em corrigir. Ele está pedindo aqui para mim selecionar a depuração SB, né? E desativar. Vou voltar aqui na depuração SB do meu celular. Desativei. Vou dar um voltar. Voltei. E pronto. Duas ameaças eliminadas. Viu como é fácil? Muito simples. Muito fácil. Vale a pena você abaixar. Você baixar esse aplicativo aí, que é o melhor antivírus para Android gratuito. Beleza? Bom, espero que tenha te ajudado. Um forte abraço. Deixa aqui em like para nos ajudar. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Vou ficando por aqui. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.